É isso aí, essa é a minha música do PQP E eu tô apaixonado por você E minha cara pra bater E você brincou comigo E eu tive que tomar uma decisão Chega nesse papo de coração Vou mandar você pra PQP Meu bem, não vou mais sofrer o que eu sofri Vou te reparando por aí Deixa aí mais Meu bem, não vou mais chorar o que eu chorei Toda emoção agora eu sei Cai fora, bye bye É isso aí, vai! Não faz cara de choro Porque eu não vou voltar Eu já tô procurando Outras bocas pra beijar E eu tô apaixonado por você E minha cara pra bater E você brincou comigo E eu tive que tomar uma decisão Chega nesse papo de coração Vou mandar você pra PQP 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 PQP